Vem aqui, minha gente, porque, olha, regras mais duras de biossegurança em diversas cidades aqui do estado do Mato Grosso do Sul estão sendo tomadas e estão sendo aplicadas a partir de agora diante do avanço da influenza H3N2, dessa nova cepa do coronavírus, né, como a Omicron. E a Giovana Dalsaker vem ao vivo da rádio CBN Campo Grande justamente para trazer informações sobre essa situação, né, Giovana? Porque o estado do Mato Grosso do Sul, a gente sempre fala que desde o início foi pioneiro na vacinação, inclusive também nas medidas de biossegurança, né? Bom dia. Bom dia, Rude. Exatamente. Infelizmente, o estado tem registrado novos casos, né, de Covid-19, um novo aumento de casos e também casos de gripe, de influenza H3N2. Em meio a esse aumento, então, algumas cidades decidiram voltar com essas medidas mais rígidas, né, de biosseguranças, medidas de restrições. Ao menos cinco municípios aqui de Mato Grosso do Sul já retornaram, publicaram decretos que passaram a valer agora em janeiro. Em Itaporã, está proibida até o dia 31 de janeiro a realização de shows e de todos os tipos de eventos. Também festas de aniversário e encontros familiares podem ter, no máximo, 20 pessoas e o uso de máscara voltou a ser obrigatório em locais abertos. As máscaras de proteção voltaram a ser obrigatórias também em Aparecida do Tabuado, onde os estabelecimentos podem receber apenas metade da capacidade total de pessoas. As máscaras também voltaram na região sul do estado, em Antônio João e em Ponta Porã. Em Nova Andradina, foi determinada a proibição de eventos, shows, jantares, almoços com mais de 400 pessoas. E em Ribas do Rio Pardo, vale desde o dia 7 de janeiro o toque de recolher no município. Então, em Três Lagoas e aqui em Campo Grande, a prefeitura descartou essas novas medidas de restrições ao comércio mesmo, com aumento expressivo de casos de covid e também de mortes e de casos de influenza. Aprende o Brasil Pardo, vale desde o dia 7 de janeiro o Brasil Pardo, vale desde o dia 7 de janeiro o Brasil Pardo. Aprende o Brasil Pardo